Bom dia, família. Tudo bem? O pessoal do YouTube, Bahia de Uau, Maicon, galerinha, meus amigos aí, que tá galerinha do YouTube, indo pela mesa, tá? São bons aleatórios, tem que brincar, então, a gente quer ver só treino, beleza? Um grande abraço a todos vocês, os seus olhos são a câmera, beleza? Então, sem caralho, indo pela mesa. O que a gente é mais grande de vocês, é um controle que vai só em casa diminuída, pra vocês terem bom sono, bom trabalho, bons amores, vida, rotina, rotina, rotina normal, sem ter restrições graves, sem ter uma perda de visão, uma ocupação, um problema que você vai limpar ainda mais a sua pele, então, E aí